Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional aeróbico. Para o treino de hoje vamos precisar de um colchonete e dois objetos com o mesmo peso. Vamos ter quatro blocos com três exercícios, vamos repetir duas vezes cada bloco. O primeiro e o terceiro bloco são iguais e o intervalo é de 30 segundos. O segundo e o quarto bloco a gente vai ter um intervalo um pouquinho maior de 45 segundos. O primeiro exercício do primeiro bloco é o skipping out, elevação dos joelhos na altura do quadril. Então lembra, cotovelos 90 graus, o braço frente e trás acompanham coordenadamente. Então elevei o joelho direito, o braço esquerdo vem para frente. É assim a alternada da amigas. Beleza? Segundo exercício é o deslocamento lateral. Então, pega um espaço para fazer o deslocamento lateral, posição de agachamento e vai fazer o deslocamento. Se não tem muito espaço, pode fazer um para um lado e um para o outro. Terceiro exercício. Chute frente. Então posiciona aqui, posição nas pontas dos pés. Vai fazer o chute frente. Braço frente e trás coordenadamente. Mesma coisa do skipping out. Então, perna direita para frente. O braço esquerdo foi para frente. Beleza? Os três exercícios durante 30 segundos. 30 segundos de skip out, 30 segundos de deslocamento lateral e 30 segundos de chute frente. Finais do chute frente, 30 segundos de intervalo. A gente repete duas vezes esse bloco. Vamos lá. Preparou? Skip out, 30 segundos. Valendo. Vamos. Aí. Bora. Deslocamento lateral. Valendo. Vamos. 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 Bora. Aí. Chute frente, 30 segundos. Vamos. Preparou? Valendo. Vamos. Aí. 30 segundos, intervalo, vamos fazer mais uma vez, lembrando que o terceiro bloco é exatamente a mesma coisa, 5 segundos, já prepara, equipe alto, valendo, vamos! Forçar, aí, bora, deslocamento lateral, vamos! Bora, forçar, aí, bora, chute frente, preparou, bora! Vamos, forçar! Aí, 30 segundos, vamos para o segundo bloco, segundo bloco, primeiro exercício é o skipping alto, 30 segundos, então, a elevação dos joelhos na altura do quadril. Segundo exercício, a flexão pegada aberta. Então, posiciona as mãos aqui um pouco mais largo que a largura dos ombros, tronco e quadril alinhado, desce até o cotovelo fazer angulação de 90 graus e sobe, repete o movimento durante 30 segundos. terceiro exercício, a gente vai utilizar os pesos, é o desenvolvimento, então, pegou os pesos, posiciona aqui os cotovelos, aqui em 90 graus, pés paralelos, tronco mantém estável, então, vai estender os braços em cima até um peso encostar no outro e volta para a posição inicial. Repete o movimento durante 40 segundos. Nesse bloco, o intervalo é de 45 segundos. Vamos lá, skip alto, 30 segundos, valendo, vamos. Forçar. 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 Vamos! Flexão pegada aberta, 30 segundos. F Reparou. Bora, valendo! Força. Aí. Desenvolvimento. Preparou. Vamos lá. Valendo. Desenvolvimento. 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 Forçar. Aí. 45 segundos. 45 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Já vai preparando. Chip em alto. 30 segundos. Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. Aí. Flexão pegada aberta. 30 segundos. Preparou? Valendo. Vamos. Forçar. 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 Aí. Bora. Desenvolvimento. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Aí. Sai pessoal. Finalizamos o segundo bloco. Agora, o terceiro bloco. A mesma coisa que o primeiro bloco. Skip em alto, 30 segundos. Deslocamento lateral, 30 segundos. E chute frente, 30 segundos. Intervalo de 30 segundos. Vamos lá. Terceiro bloco. Bora. Prepara. Skip em alto, 30 segundos. Preparou. Bora. Valendo. Vem. Vem. Pronto. Pronto. É muito bom. deslocamento lateral, 30 segundos, preparou, vamos, forçar, aí, chute frente, 30 segundos, bora, preparou, vamos, bora, forçar, aí, 30 segundos, bora, respira, concentra, bora, prepara, skip em alto, preparou, valendo, forçar, aí, deslocamento lateral, bora, vamos, forçar, aí, agora, para finalizar esse bloco, chute frente, preparou, valendo, vamos, aí, finalizamos o terceiro bloco, e agora, vamos para o quarto e último bloco, vamos lá, primeiro exercício do quarto bloco, é o agachamento com salsa, então aqui, pés paralelos, na largura dos ombros, lembra sempre, da coluna, na hora de fazer o agachamento, mantém alinhado, então, agachou, não deixa os joelhos irem para dentro, nem para fora, mantém aqui, na hora de subir, vai posicionar para cima e fazer um salto, estabilizou, repete, beleza, durante 30 segundos, segundo exercício, preenche a lateral dinâmica, então, deitou aqui, uma perna sobre a outra, braço na linha do ombro, cotovelo apoiado no chão, subiu o quadril, vai fazer o movimento de sobe e desce, 30 segundos de um lado, e 30 segundos do outro lado, terceiro exercício, abdominal bike, então, deitou aqui, vai elevar as duas pernas, mantendo essa posição, e vai fazer o movimento de pedal, durante 40 segundos, 20 segundos, ao final do bloco, 45 segundos de intervalo, repete duas vezes, vamos lá, agachamento com salto, 30 segundos, preparou, agora valendo, pelo menos, vamos, vamos, aí, vamos, Prancha lateral dinâmica. Preparou. Valendo. Prancha lateral dinâmica. Forçar. Troca o lado. Bora. Valendo. Vamos. Forçar. Aí Abdominal Bike 40 segundos Preparou Bora, valendo Forçar Aí 45 segundos Bora A última rodada Retoma o fuller Chego Bora 5 segundos Preparou Agatinhamento com salto 30 segundos Valendo Vamos 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 Aí Prancha lateral 30 segundos Valendo Dinâmica Vamos Em cima e embaixo Troca o lado Troca o lado Bora Tá acabando Bora, tá acabando Preparou Valendo Tchau Tchau Aí. Aí. Bora. Abdominar o bike. 40 segundos. Valendo. Vamos forçar. Bora. 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 E aí. E aí. E aí. É isso aí pessoal Enfim, finalizamos Espero que vocês tenham gostado do treino Valeu e até o próximo treino